Estão abertas as inscrições gratuitas para o curso de formação de motoristas de táxi em Porto Alegre. Os interessados devem se inscrever na agência do CINE, do Centro Histórico, até o dia 27 deste mês. Para participar é necessário ter no mínimo 19 anos de idade e carteira de habilitação com comprovante que exerce a atividade remunerada. As aulas acontecem entre os dias 14 e 22 de maio, nos turnos manhã e tarde, na Coordenação de Educação para a Mobilidade, que fica na Avenida João Pessoa, 1923. O conteúdo será dividido em módulos teóricos e práticos. Entre os assuntos do curso estão o trânsito, a manutenção do veículo, o atendimento ao público, primeiros socorros e também um pouco da história de Porto Alegre. O programa completo pode ser consultado no site da Prefeitura.